Pessoal, vamos falar do grande passeio de motocicleta que Bolsonaro fez ontem lá em Brasília. Realmente estava impressionante o tamanho da coisa, hein? Olha só. Essa notícia foi sugerida por um amigo meu lá de Brasília, até eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não sei se eu posso falar, mas ele me mandou umas fotos e vídeos muito legais do passeio. Tinha muita gente mesmo, estava impressionante. A mídia, lógico, ninguém falou nada, né? Aqui no R7 eles colocaram na parte sobre coronavírus, porque aí eles falam, lógico, como você pode imaginar, um absurdo, aglomeração de gente, não sei o que é lá, e que Bolsonaro juntou muita gente sem se preocupar com coronavírus, a pandemia que já matou 420 mil brasileiros, é um problema do passado. Isso é o que ele falou, eu acho que está certo. Tomara que tenha acabado mesmo. Enfim, a imprensa, lógico, não está falando nisso, não está colocando nisso, mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos sobre a carreata, realmente são muito impressionantes mesmo. Primeiro, da própria R7 aqui. E aí E aí E aí Isso aqui é aonde exatamente? Aquele prédio ali atrás é o anexo da câmara, mas eu não estou conseguindo me localizar aqui em Brasília, nesse ponto eu estava esperando mais de mil pessoas, olha, eu não sei contar, não estou contando aqui, mas tinha bastante gente, tinha. Impressionante, né? Olha só, esse meu amigo mandou umas fotos também, deixa eu colocar aqui, realmente tinha muita gente lá, impressionante mesmo. E tinha uns vídeos também. E aí E aí E aí E aí E aí Pois é gente, eu não vou ficar passando tudo aqui, porque vocês podem ver que demorou um bocado de tempo para passar essa carreata, esse passeio de motocicleta inteiro aqui. E realmente tinha muita gente impressionante, o apoio que o cara tem, a quantidade de gente que apoia o sujeito. E é aquilo que eu falo, meu amigo, o Brasil é um grande Texas, cara. Você para para pensar, é isso, é o que eu estou falando. Aqui no Brasil, durante muito tempo, foi o Leblon aqui no Rio de Janeiro, que disse que mandou a mensagem para o Brasil todo, mandava aquela mensagem progressista, e aqui no Rio de Janeiro você tem alguns lugares que são extremamente progressistas, que são, sei lá, Califórnia ou Nova York, extremamente esquerdista. Mas durante muito tempo ele conseguia imprimir essa vontade progressista dessa pequena parte da população no Brasil todo. Por quê? Porque você tinha a Rede Globo botando aquelas novelas bacanas e coisa e tal, e espalhando a informação com aquela visão única da esquerda. Agora que isso acabou, agora que a gente tem a informação descentralizada, que as pessoas conseguem conversar entre elas meramente, acaba com isso. O Brasil é essencialmente conservador e católico. É verdade. Eu não sou conservador nem católico. Eu admito que é isso que é o Brasil. E nesse ponto o Bolsonaro chega muito próximo dessas pessoas. Eu sinceramente vejo que se você pegar qualquer deputado, qualquer coisa, ninguém conseguiria fazer isso. De sair no meio da rua assim, experimenta o Dória fazer isso, tentar fazer um passeio desse no meio da rua, não consegue. E por quê? Porque o cara está fazendo o que o pessoal quer, o que o povo busca, o que o povo espera. E é lógico, a gente está vendo aí os contra-ataques do pessoal. Se você lê na Globo, só se fala que Bolsonaro é o culpado pelas mortes, a CPI, não sei o que lá. Aqui ele fala também que num momento delicado do seu governo, ninguém está prestando atenção em CPI, ninguém está cagando com a CPI. Todo mundo já sabe qual vai ser o resultado da CPI. O Renan já abriu o relatório final dele, qual que vai ser, não importa. O que está acontecendo lá é só mesmo para gerar manchete. No final a gente já sabe, vai ter um relatório dizendo que Bolsonaro é culpado e que merece sofrer um impeachment e não sei o que lá, não sei o que lá. Não vai mudar nada. Porque esse tipo de coisa faz com que os deputados percebam que o cara tem muito apoio ainda. Tem muito apoio. E vou dizer mais, à medida que essa pandemia passar, que o medo das pessoas passar, a coisa vai se inverter. Eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro perdeu o apoio nesse meio tempo. Durante a pandemia ele perdeu o apoio. Ele estava lá em cima, caiu o apoio justamente por causa dessa campanha massiva contra ele. Acabada a pandemia, terminado isso daí, começando a melhorar, a voltar ao normal, você pode ter certeza que ele vai crescer. E repara, o pessoal vai se voltar contra as pessoas que pregaram lockdown, que pregaram fechamento, que pregaram esse monte de medidas que não têm efetividade nenhuma na doença, na minha opinião. E, você sabe, eu não posso falar aqui no YouTube com clareza sobre isso. Aliás, eu sempre tenho feito vídeos em canais alternativos. Eu estava fazendo lá no Rumble, mas eu decidi agora privilegiar o Odyssey. Então eu vou fazer hoje um vídeo bem interessante lá no Odyssey, sobre uma matéria da Folha de São Paulo, em que a Folha de São Paulo admite que o vírus pode sim ter vazado do laboratório de Wuhan. Está bem interessante isso lá. Vai lá no meu canal do Odyssey, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Mas, enfim, então eu não posso falar sobre a minha opinião sobre a pandemia aqui no YouTube, mas o ponto é isso. Ou seja, está claro que vai haver uma virada daqui a pouco, assim que a coisa começar a melhorar. Então tenha dúvida que vai começar a melhorar em algum momento. Não tem jeito, eles não conseguem esticar esse problema mais. Eu ainda acho que, como eu falei em outros vídeos, vai ter uma terceira onda. Eles já estão forçando isso. Vai ter agora, em junho, justamente para coincidir com o relatório da CPI, aquele negócio. Vamos fazer uma terceira onda aí. Mas, no final das contas, não vai muito além disso. Eles não têm como esticar além disso essa coisa. E o mais importante é, veja, não adianta eles darem esse foco negativo na CPI se as pessoas não estão acompanhando mais a mídia tradicional. Sim, eu sei que ainda tem muita gente acompanhando a mídia tradicional, ainda tem muita gente focada na Rede Globo, ainda tem muita gente que, por mero medo da doença, que é legítimo, eu não vou dizer que... Lógico que tem que ter medo. Eu não estou dizendo que a doença não existe. Ela existe, a pessoa pode morrer disso. Algumas pessoas têm muito medo disso. Então isso ainda é um ponto que leva as pessoas para o outro lado. O meu ponto aqui é o seguinte, isso vai passar. E depois que isso passar, meu amigo, esse pessoal está ferrado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.